Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre Star Wars Jedi Fallen Order. Mas antes, já deixa a força aqui no like, meu. E com ela, empurrar o canal adiante. Lembre-se, o Jedi aqui é você e a sua interação com esse botão pode salvar a galáxia. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Vinícius Passinato. Faça como ele. O botão Seja Membro está aqui embaixo e você pode nos ajudar com o crescimento na linha de frente. Hoje, dia 8 de junho, né? Vimos o primeiro gameplay de Jedi Fallen Order no evento que a EA apresentou, né? Dando aí a abertura à E3 2019. Que por sinal, né? Foi um evento num todo, assim, na minha opinião, muito fraco. Sem novidades grandiosas, né? E que, né? Cegam os olhos. E apenas, tipo, Star Wars fez valer um pouco a pena aí. Eu, sinceramente, galera, eu estava pra lá de curioso, né? Acredito que todo mundo, pra ver, de fato, aí o gameplay desse jogo. Porque, assim como eu, obviamente, a franquia é recheada de fãs ao redor do mundo. E um jogo single player da franquia, meu, é promissor. Claro, sempre é. Não era visto, né? Um game bom, single player de Star Wars, desde The Force Unleashed. Que, na minha opinião, o melhor até agora. Basicamente, nesse novo jogo, somos aí um Jedi em construção, né? Podemos usar a força como elemento surpresa contra os inimigos. Jogando eles pra longe, paralisando seus ataques e até seus corpos. Isso eu achei bem legal. Podemos também, aí, girar o sabre pra repelir os projéteis, né? Dos Stormtroopers. Isso tinha que ter. Era mais que obrigatório. Eu achei bem legal. E incluírem certas finalizações deixou o gameplay bem interessante. Porque, até então, eu não me lembro de um game da franquia onde a gente podia... Onde tinha, né? Cenas aí de finalizações e tal. Eu achei bem legal. Podemos usar o sabre agora também como lanterna em lugares escuros. E o pequeno droide que nos acompanha passa a escanear os inimigos e nos localizar dentro do mapa. Galera, embora que um game feito às pressas, né? Pra não perder o contrato aí com a Disney e a LucasArts. Jedi Fallen Order entrega um jogo bonito. De gameplay, na minha opinião, assim, bem linear, né? Onde, pelo pouco que a gente pôde ver nesses 12, 15 minutos aí de jogo, foi só andar, pular, correr e bater. E que vai agradar, na minha opinião, aos fãs da franquia Star Wars. Se ele vai atrair um novo público, né? Pessoas que não têm contato com Star Wars, eu duvido um pouco, né? Isso porque, na minha opinião, o jogo, até onde eu pude sentir, ele foi feito pra fãs, meu. Algo pra acalmar aí o ódio da galera pelo último Battlefront, né? E as polêmicas que envolveram o jogo. E não vi nada assim novo, sabe? Novo assim pra falar, caramba, cara! Eu não posso ficar sem esse jogo. Então, eu acredito, sim, que vai ser algo que os fãs precisavam. Eu precisava disso. Então, é compra certa, não tem o que falar. Mas, eu, sinceramente, penso que foi feito como redenção da EA contra Battlefront. Eu vou ser sincero aqui, tá, pessoal? Eu queria mais, tá? Embora o game esteja aí muito bonito, e isso é incontestável. Eu esperava ainda um pouquinho mais, mas um tchan diferente, tá ligado? O jogo, ele me pareceu mais lento do que eu tinha na minha mente, sabia? Isso aqui é opinião pessoal, tá, galera? Talvez seja porque eu esteja acostumado, né, com Assassin's Creed Odyssey, que em certos momentos aí o personagem, ele é bem livre nos combates. Ou até porque eu joguei recentemente aí o frenético Devil May Cry 5. E eu esperava, né, na minha cabeça, eu achei que esse novo game Star Wars, ele seria, assim, um hack slash raizão, tá ligado? Mas, não é. Uma coisa que eu senti falta também foi o Stealth, tá? Era um game que, meu, na minha opinião, tinha tudo pra ter um Stealth, assim, fudido, pra atingir todos os públicos, mas não vi. Eu não vi, pelo menos nesse gameplay, eu não vi nada de Stealth, onde você pudesse se esconder, pudesse pegar o cara de uma maneira desprevenida e dar uma finalização e tal, eu não vi, tá? Porém, o que a gente notou, o que a gente viu, né, foi um alfa, não é nem um beta do jogo. E eu torço pra que novas coisas sejam implementadas, ou até mesmo já estejam no game, e eles não mostraram pra nos dar, aí, uma experiência mais bacana e inusitada quando a gente jogar. Inclusive, eu falei com um amigo, né, que comentou que a base do game seria essa e raramente vai mudar pelo pouco tempo que a empresa tem. Realmente é verdade, mas... Aquela esperancinha ainda de que possam deixar ainda melhor, não que esteja ruim, galera, mas ainda melhor é possível e eu espero, na verdade. Essa primeira impressão que eu tive, né, me deu um ar de jogo muito fácil, tá ligado? Em um x1 contra o inimigo, apenas um golpe, raramente dois, né, é o suficiente pra matar o cara. Ok, eu sei que a gente tá tratando de sabre de luz aqui, galera, e isso já é mais que motivo, né, suficiente pra matar alguém no hitkill. Mas, né, pra experiência ficar mais desafiadora, talvez eu tente jogar aí meu primeiro contato no hard, porque eu acho, né, nossa, gaguejei, que seria mais interessante você sofrer um pouquinho pra derrotar os inimigos. Teve horas do gameplay, né, que vários stormtroopers, vários inimigos aí encurralaram o jogador e deu pra sentir uma leve melhoria na dificuldade. Talvez a real do jogo seja isso. A dificuldade, ela não vai tá no x1, né, mas na quantidade de inimigos que tenhamos de enfrentar em certos momentos. Eu não sei. Se for, também é interessante de qualquer forma. Outra mudança, galera, que afetou, na minha opinião, aí, o gráfico do jogo, foi que o game, ele foi criado na Unreal e não na Frostbite, motor gráfico aí atual que a EA tem trabalhado nos seus jogos. Na minha opinião, isso foi bem legal, porque temos... Bom, a gente já viu, né, o quanto não parece fácil programar na Frostbite e, meu, isso fez com que Anthem nem fosse mencionado na conferência devido aos trocentos problemas existentes no jogo até hoje por conta da galera que não consegue programar na Frostbite. Poxa, falaram de mapinha, falaram de novas arminhas em outros títulos e nem comentaram sobre o Anthem, que seria, né, o game que iria mudar o cativeiro da empresa e, por fim, acabou por se tornar, né, o game de maior fracasso, na minha opinião. Então, em resumo, terem escolhido aí a Unreal pra trabalhar nesse novo Star Wars trouxe um game bonito... Star Wars... Trouxe um game bonito, não extraordinariamente lindo, tá ligado? Mas aceitável, mano. Ficou um jogo jogável, pelo que eu pude ver, sem problemas de construção até, né, o que foi mostrado e, boa, tipo, eu aceito. Eu, como fã da franquia, eu quero muito jogar esse game. Acho que o preço dele tá injusto, tá muito salgado. Vai lançar em novembro e... Bom, quem sabe até lá eu consigo a grana ou o game de alguma outra forma. Mas, sim, eu vou comprar de qualquer jeito. É fã? Vai comprar. Não é fã? Eu acho que a galera ainda vai ficar meio na dúvida. Com certeza, até o lançamento do jogo, teremos novos gameplays mostrados oficialmente ou vazados, né, como é o hype do momento, esse lance de vazamento, infelizmente. Mas, a minha nota final, pelo que eu vi até agora, seria um 7,5, 8, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Quero entender outras visões. Talvez eu esteja sendo muito crítico, porque eu sou muito fã da franquia e eu já tinha, né, na mente um gameplay formado, não sei. Mas é muito interessante que vocês interajam e falem também o que vocês acharam sobre isso, tá? Comentem aqui. O campo aqui de comentários, né, serve pra isso e a interação de vocês é muito importante, tá ok? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu sou mais ativo, né? E o nosso Discord voltou a existir, né? Agora, sim, a gente tá movimentando. O link tá na descrição. Tanto do Twitter quanto do Discord. clica lá, chega junto com a gente pra gente bater aquele papo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! E aí E aí Obrigado.